Fala aí pessoal, bom dia, hoje 28 de dezembro de 2020, estamos pescando aqui em Nazaré Paulista, eu, Edu aí do Guarujá Caioca Fiche, espero que a gente pegue uns tucunarets aí, tá aí o meu amigo Xavier aí, Jim da Atuba, tá logo ali, com o seu poçante, é Xavier, bora pontuar para os torneios, hoje tem que sair uns hein, vamos ver né, vamos ver se a gente consegue pegar alguns aí hoje, uns amarelão aí, uns ouro, valeu, acompanha aí Xavier e Edu aí do Guarujá Caioca Fiche. Tem peixe na linha, opa, na linha, opa, ah, escapou, putz, saiu dois aqui já né galera, tenta mais, um pouquinho, até destruiu o shed aqui, vamos ver se consegue pegar mais, bateu com esse shed e vamos testar mais né galera, saiu nesse shed aqui ó, da camalesma galera ó, ficou show de bola aqui, bateu dois nele né, nesse mesmo ponto, o primeiro escapou que vocês viram aí, o segundo entrou, nessa grotinha aqui, galera, o shed ó, você tem que arremessar bem no raso, e vim trabalhando ele, mais ou menos como se fosse uma isca de fundo e gig head assim, sentindo ele descer ó ó, tocou fundo, sobe, tocou fundo, sobe, pode trabalhar na meia água também ó, assim ele vem trabalhando na meia água. E aí galera, o nabu bonito cara, amarelinho aí ó, vamos fazer a medição dele, muito bonito, vou deixar ele dar uma descansada aí, primeiro na água, antes de fazer a medição, aqui nas áreas paulistas, é do deponte do Guarujá, kayak fish, mais uma placa aí, dedão não, vamos deixar ele ó, coisa linda, bonito hein, vamos pra, deixar ele dar uma descansada antes de medir, vou botar ele no passaguá aqui, Guarujá, kayak fish, tá, competidor 01, Edu, senha da semana, é Body Sports, e aí eu tô pescando aí em Nazaré Paulista, boca fechada aí, encostada, rabo espalmado, aí, régua esticada, ok galera, aí, e vai pra vida, Vou filmar a soltura do bichão aí, valeu, e foi pra vida, e foi pra vida, usando aí a tele F7 branquinha com rosa já perdeu até o olho de tanta peixe que eu já peguei com ela aí galera, chegamos no início da represa aqui é onde vem a água de Piracaia e entra aqui na Zaré Paulista olha que cachoeira linda olha que bonito lindo né velho